O Boi morreu dois dias depois de lançar esse último disco. Ele lançou no dia do aniversário dele, completando 50 anos de carreira. É difícil falar assim, 50 anos de carreira exato, mas no site dele, pelo menos, eles começam a contar o início dele se chamando David Boi em 66. Então, ele morreu em 2016, 50 anos exatos. Ele completou uma narrativa perfeita em 2016. Estou compartilhando agora uma tela com você, Carol. Vamos dar uma olhada nas capas de disco do Boi. Estava falando de inovação, estava falando de várias caras, várias pessoas, o controverso. Olha a variedade de caras que o Boi tem. Esse é o site oficial do Boi. Aliás, é um site muito, muito bom. O Boi é um dos artistas que está tendo agora, depois da morte dele, o cuidado merecido do pessoal que cuida do legado dele. Ele é um site muito bem organizado. Todo ano tem algum relançamento ou lançamento. Esse ano lançaram mais um disco dele que ele tinha. O Boi tem um arquivo de gravações para sempre, de gravações inéditas, que vai poder ser lançado para sempre, algo inédito dele. Esse ano foi lançado um disco novo. Mas só para a gente ter uma ideia dos discos, aqueles que a gente chama de oficiais. Olha a variedade de caras. Esse aqui é o último que a Carol falou, que ele lançou basicamente no leito de morte dele. Ele lançou, né? Ele estava batalhando com o câncer. Então, tem essa cara, tem essa aqui. Aqui ele estava brincando com realidade virtual. Aqui, ó. Isso tudo aqui é Boi. Aqui o Zig Stardust. O Aladdin Sane, que é uma das principais personas dele, né? Ele era um cara de ter personas, né? Ele foi um dos primeiros caras que criou uma personagem para ele mesmo. Esse é o Zig Stardust, que é um alienígena. E ele mesmo matou o Zig Stardust. Ele criou e matou. E depois ele criava e matava, ou reciclava personas durante a carreira dele. Então, ele é um cara... Acho que uma das coisas que fica como legado do Boi, é que ele sempre foi um cara comprometido acima de tudo com a própria curiosidade. E ele teve muita sorte de todos os lados para os quais ele apontava, as pessoas queriam ver. Para onde você vai apontar agora, né? O Boi conheceu o fracasso no início, bem no início da carreira dele. Ele começou a trabalhar com música aos 13 anos de idade. Ele nasceu em 47. Começou a trabalhar com música aos 13 anos de idade. E depois que ele começou a trabalhar com bandos e tudo mais, ele teve muitos trabalhos que deram na trave. E que ele sempre quis, ele sempre teve dentro dele essa coisa do estrelato. Ele sabia que ele estava predestinado a isso. Mas ele teve que lidar muito com o fracasso lá no começo de carreira dele. E depois que a luz veio para a cara dele, nunca mais saiu, né? E ele tomou para si mesmo esse compromisso de mostrar para as pessoas o que ele estava curioso. Eu vi uma entrevista dele com a Bruna Lombardi, que tem no YouTube. Bem fácil de achar. A Bruna Lombardi tinha um programa chamado Gente de Expressão. Agora perguntando assim, o que você faz para estar sempre em voga? Ele fala, eu quero estar de bem com meus amigos. E quero fazer coisas que eu tenho vontade de fazer. Lidar com a minha curiosidade. Aqui, também no site do Bowie, os videoclipes dele. Várias caras de Bowie aqui. Ele bem no Come 5, aqueles cabelos. Lembra o Chitonzinho Chororó, esse cabelo aqui. Nossa, lembra sabe quem? Aquele Richie do Menina Veneno, né? É, é verdade. Várias coisas, outras coisas que a gente vê que tem um pouco de Bowie ali no mundo. Esse olho, essa cara, né? Enquanto a Chiton olha para isso, eu vou passar um pouco aqui a ficha corrida do Bowie aqui. Vamos lá. David Robert Jones, nome dele de Certidão de Nascimento. Cantor, compositor, multi-instrumentista, ator, mímico, pintor, cenógrafo. É, 26 álbuns lançados com o nome dele. É, dois álbuns com o Team Machine, que é uma banda que ele teve. É, apareceu em mais de 30 filmes, gente. Apareceu em mais de 30 filmes. Dois filmes. E o ator também, maravilhoso, né? Performer. Exatamente. E é engraçado que o Bowie, ele tinha um equilíbrio fantástico entre se levar a sério e não se levar a sério. Ele tem as atuações dramáticas dele e tal, mas ao mesmo tempo ele está no Zoolander. Lembra do Zoolander? É um filme de comédia, é uma comédia dos anos 2000, eu acho, que tira um pouco de sarro do mundo da moda. E ele aparece naquele filme do nada, assim, tirando sarro de si mesmo. É, então ele tinha um equilíbrio bacana, assim, entre se levar a sério e não se levar a sério. É, vamos lá. Então é isso, né? Bowie, esse cara, com essas várias caras e várias facetas e várias possibilidades. E até no leito de morte ele estava lá criando e mostrando qual era a visão dele de morte. E até no leito de morte ele estava lá.